Bem, a Rádio Novos Juntos, ela nasceu no contexto da luta contra o monopólio da comunicação. No final dos anos 80, nós tivemos um episódio muito marcante na vida desse país, que foi uma edição manipuladora que a Rede Globo de Televisão fez no debate entre o Collor e o Lula. E aquilo ali, eu acho que é um fato histórico, foi determinante para o resultado daquelas eleições. E aquilo ali mexeu muito com todo mundo que trabalhava na área de comunicação, e fortaleceu muito uma luta que já existia, que era a luta travada pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a FRDC. Eu, na ocasião, trabalhava em base com o Betinho, o saudoso Betinho. Eu fazia um trabalho de rádio alternativa, tinha um projeto chamado CRIA, Centro Radiofônico de Informação Alternativa, que eu dirigia. Nós fazíamos um programa para todo o país chamado Notícias do Brasil, à época. E naquela ocasião eu conheci o Tião Santos, que já tinha trabalhado na Rádio Carioca, e que participava também do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Nós nos encontramos ali e depois nos reencontramos em Queimados, que é a minha cidade. O Tião estava morando em Queimados na época. E começamos a frequentar os mesmos espaços políticos e tal. E foi crescendo uma amizade, uma discussão que nós já fazíamos. No Fórum, nós trouxemos para dentro de Queimados, dentro dos nossos espaços políticos em Queimados. Nós pertenciamos ao mesmo partido político. E começamos a discutir a questão do monopólio da comunicação e a possibilidade de se criar uma rádio comunitária. Na época, havia uma divergência no nosso grupo, porque uns queriam uma rádio comunitária, outros queriam uma rádio mais cultural e uma rádio assim mesmo, pirata, que entrasse no daio, invadisse, deitasse falação e tal. Era mais ou menos essa ideia de um grupo. Mas nós nos opunhamos a isso e entendíamos que tinha que ser uma rádio com um perfil realmente democrático, já que a gente estava lutando pela democratização da comunicação. Tínhamos que fazer algo democrático. E entendíamos que nada mais democrático naquela dimensão ali do que uma rádio comunitária. Fizemos essa discussão, acabamos levando essa ideia para a sociedade. Na época, o nosso grupo tinha adquirido um transmissor, só que o pessoal que adquiriu o transmissor era o que defendia a rádio pirata propriamente, aquela que invadiria o dial para poder fazer uma falação política, etc. Mas nós acabamos chegando a um acordo e nos cederam o transmissor. E nós começamos a fazer algumas transmissões experimentais. Isso no início de 1991, próximo ao Carnaval, ali, fevereiro, mês de fevereiro. E os primeiros encontros que nós fizemos na rádio, as primeiras transmissões, discutiam a questão da cidade. Queimados estava recém-emancipada. Queimados conseguiu a sua emancipação num plebiscito realizado em 25 de novembro de 90. E nós estávamos em fevereiro de 91, ou seja, bem próximo. Aliás, ainda em 90, em dezembro de 90, na véspera do Natal, o companheiro que comprou esse transmissor fez uma transmissão peste lá da casa dele. Foi muito interessante. Curtimos muito, vibramos muito e tal. E esse transmissor acabou conosco. Acabou sendo o primeiro transmissor da rádio comunitária. Esse transmissor também é histórico. Porque depois ele foi preso pela Polícia Federal. E depois, alguns anos depois, foi liberado pela Justiça. Muito interessante isso. Mas parece que houve uma verdadeira aventura com o processo de ser transmissor. Não foi isso? Lembro que alguém contou uma história que foi uma operação clandestina para conseguir obter... É verdade. Não foi fácil porque, na época, não se disponibilizava a transmissor. Até porque era completamente proibido. E já havia uma perseguição às rádios culturais da época, às rádios universitárias e tal. As pessoas chamavam de rádio pirata e tal. Eram rádios sem concessão. E nós, então... Mas, na época, nós estudamos muito essa questão. Nós estudamos o Pacto de São José, que é a convenção interamericana que garantia que o governo... Os governos signatários do Pacto de São José não poderiam reprimir transmissões radiofônicas até uma certa cobertura, até um certo alcance. E nós nos sentimos protegidos pelo Pacto de São José, embora os governos da época não reconheciam isso, atropelavam tudo e tal. Mas nós tínhamos... E foi isso, inclusive, que nos salvou depois da prisão. Esse é um dado muito importante. Mas, enfim, no dia 13 de abril de 1991, nós chamamos uma grande reunião no, então, Colégio Cenecista Dr. Pedro Jorge, que hoje tem outro nome, é uma escola pública, não queimados, mas é uma escola cenecista. Fizemos uma grande reunião. Convidamos pessoas de todos os partidos políticos, principalmente aquelas pessoas remanescentes da luta pela emancipação, que nós tínhamos uma proximidade por conta do movimento da emancipação. Então, tinha gente do PT, tinha gente do PDT, do PL à época, do PMDB, enfim. Fizemos uma grande convocação, fizemos uma grande assembleia e tiramos uma direção. E eu tive a honra de ser eleito presidente, fundador. Aí, complicou. Aí, eu me emocionei, o bicho pegou. Então, eu tive a honra de ser eleito presidente e fundador da Rádio Novos Juntos. Como vice-presidente, tive um grande companheiro que, no ano seguinte, faleceu, acho que no próprio ano, em 1991, faleceu, que era José Reinaldo Raume, professor, filósofo, poeta, escritor, teatrólogo, ator, uma figura fantástica, muito querida na cidade. Tivemos o Tião Santos, que hoje é presidente do Viva Rio. Tião Santos, na época, foi o nosso tesoureiro e foi um dos articuladores dessa reunião e da construção da rádio. E por aí a fora, tivemos uma direção que era plural mesmo. Tinha gente de todos os partidos, como eu falei, montamos um conselho fiscal e a rádio que começou no purão da casa do Tião Santos. As primeiras transmissões que fizemos foram cladestinas, foram no purão da rádio do Tião, na casa do Tião. De lá, nós saímos para uma casa vizinha, que ficava na esquina, uma casa onde eu vim morar posteriormente, número 90, da rua José Carvalho Lopes, aqui no bairro nosso, no bairro São Cristóvão, condomínio Virreio Lopes. Essa casa era a sede da Associação de Moradores do Condomínio. Quem dirigia a associação na época era uma companheira chamada Marisete Arangel. E ela cedeu o espaço. Nós instalamos a rádio ali. Em abril, assim que acabou a assembleia, nós já estávamos com a rádio no ar. Aliás, já vínhamos fazendo algumas programações experimentais entre o carnaval e aquela data, mas depois fizemos uma programação regular para a rádio a partir de 13 de abril. Todas as vozes, todo mundo participava, todo mundo, de todas as tendências políticas, esportivas, religiosas. Montamos um estatuto que eu considero fantástico. Até hoje é um estatuto que serve de modelo para a rádio no Brasil inteiro e no exterior. Esse estatuto, inclusive, serviu de base para o próprio texto da legislação que criou a radiodifusão humanitária no Brasil. Ele foi a principal base para esse estatuto, para essa legislação. E, então, no dia 1º de maio, nós mudamos para o centro da cidade, alugamos um apartamento de uma pessoa que também estava na luta pela emancipação na época, um contador da cidade, um saudoso, já falecido, que era Sebastião Torres. Ele tinha um apartamento bem de frente para a estação, com a entrada ali pela rua José Maria Coelho, a entrada lateral. E nós alugamos aquele apartamento e ele ficamos durante muitos anos. E, no primeiro momento, ficamos pouco tempo porque a polícia veio, e fechou a rádio. E a melhor coisa que aconteceu para a gente foi o fechamento da rádio pela polícia. Foi, assim, uma explosão na cidade. As pessoas começaram a se solidarizar com a rádio, nós começamos a fazer movimento de rua, íamos para a praça, muita gente no Rio foi para queimados nas manifestações que nós organizávamos na época de protesto contra o fechamento da rádio. Depois organizamos caravanas a Brasília, fomos a Brasília, e foi nesse bojo exatamente, quer dizer, esse foi em 91. Em 92 surgiu a legislação das artes comunitárias por conta dessa luta que nós iniciamos lá atrás. na época o presidente da república era o Collor de Melo. O Collor tinha acabado com o Ministério das Comunicações, não sei se se lembrou disso, ele criou o Ministério de Infraestrutura que juntava um monte de ex-ministérios e a comunicação passou a ser a secretaria do Ministério de Infraestrutura. e quem tinha indicado o secretário de comunicação na época, cujo nome eu não me recordo agora, foi o então deputado que morreu no ano passado como senador, Harold de Oliveira. Harold de Oliveira. Não, Sérgio Mota era o Ministério das Comunicações depois, né? Era o Fernando Henrique, mas antes, esqueço o nome dele agora, era um secretário de comunicações que era um indicado do Harold de Oliveira. Mas por acaso esse secretário de comunicações tinha sido companheiro do Jorge Bittar, que era um deputado federal do PT, na Embratel. Eles tinham trabalhado juntos, se conheciam e tal. E aí o Bittar fez a ponte e a gente foi a Brasília conversar com ele. Ele gostou muito da ideia das redes comunitárias. Naquela época, o Collor pensava em fazer uma desregulamentação geral de tudo, aquela ideia liberal dele, liberalóide dele, queria desregulamentar tudo e tal. E uma das coisas que eles pensavam, inclusive, era fazer uma desregulamentação também nessa área das comunicações. Isso é uma coisa muito interessante. E esse secretário de comunicação abraçou a nossa proposta como um projeto piloto para rádios comunitários no Brasil. Obviamente que isso depois caiu, porque o Collor caiu, isso não foi adiante, e aí nós entramos com o Sérgio Mota, que veio a ser o ministro das comunicações, e continuamos a nossa luta, principalmente no Congresso Nacional. teve vários relatores na nossa lei, por dois ou três relatores. Obviamente que ela foi cortada, foi podada de todas as formas. Inicialmente, nós defendíamos um transmissor de 500 watts de potência, eles baixaram para 25. Você tem uma ideia de como é que foi a perda no meio do caminho. Enfim, foi uma luta muito grande e nós voltamos ao ar com a Novos Rumos, nós saímos do ano dia 1º de maio e voltamos também numa outra, porque foi o dia de trabalhador, e voltamos numa outra data histórica que foi o 13 de maio. 13 de maio de 1995. Quando a rádio voltou para o ar em 1995, toda essa história de lutas e tal, nós já tínhamos inclusive julgados e recebido de volta o nosso transmissor. Olha que coisa boa, e aí nós voltamos a rádio no ar em 1995 pela segunda vez e ela de lá está até hoje, embora tenha sofrido ainda uma repressão, mas foi um jogo rápido que a gente conseguiu reverter rapidamente. Rapaz, e a rádio era a querida da cidade. Assim, você pode imaginar o que ela contribuiu para essa cidade em termos políticos, desde o primeiro governo, o primeiro governo foi em 93, em 95 ele ainda era o primeiro prefeito, o doutor Jorge. Nós tínhamos não só todos os segmentos políticos como religiosos na rádio, mas também tinha juventude participando, muito animada, enfim, tinha várias gerações envolvidas, a rádio também deu oportunidade a muita gente de se constituir como profissional dessa área, pessoas que foram para ser operadores de rádio, locutores e produtores, depois nós conseguimos na rádio montar escolas de formação para os jovens, formação de produtores, formação de operadores de áudio, formação de comunicadores, conseguimos na época ainda do governo mesmo FHC, pela comunidade solidária, conseguimos aprovar alguns projetos e fazer escolas de rádio através da Rádio Novo Jumbo, e nós fizemos um curso grande aqui em Nova Iguaçu, depois fizemos em Bangu, depois fizemos em São Gonçalo, inclusive tem uma pessoa que é o meu lado que é fruto, produto também desse trabalho que está hoje aqui conosco, o Vinícius, que foi o nosso primeiro operador de áudio, a pessoa que nos ajudou a montar a rádio lá em 95, na segunda fase, e foi um colaborador durante muitos anos na rádio e até hoje. Então, a rádio tem uma história fantástica, a cidade ficava ligada na rádio, você tem uma ideia, o Ibope fez certa vez, foi uma pesquisa, nós só perdíamos num horário, que era o horário da tarde, para essa rádio evangélica grande que tem aí, eu esqueço o nome dela, essa rádio evangélica Melodia, Melodia, a tarde, porque de manhã a gente batia melodia também no Ibope, a gente batia todas as grandes rádios da nossa cidade, naquele universo da nossa cidade, nós batíamos a Globo, o Dia, enfim, todas as grandes rádios perdiam para nós a audiência e a cidade ficava ligada realmente, porque tínhamos uma dinâmica muito grande, jornalística, era aquele jornalismo vivo ali, a galera na rua, as pessoas simples do povo assumiram a direção da rádio, para você ter uma ideia, um ouvinte nosso, aquela dona de casa, veio a ser primeiro tesoureira e depois presidente da rádio, um outro que começou com a gente como ajudando a limpar a rádio, veio a ser também presidente da rádio, enfim, a rádio foi uma escola de democracia, uma escola que ajudou muita gente a crescer, a se realizar, e outra coisa, o que rolava no ar, assim, de interação social, era uma coisa bacana, não havia Facebook naquela época, não havia, nem Orkut havia, nem internet existia naquela ocasião e a rádio cumpriu um papel muito importante que hoje as redes sociais cumprem, o papel de aproximar as pessoas, os aniversariantes do dia eram homenageados, todo dia a gente tinha a lista dos aniversariantes e as pessoas trocavam carinhos, ofereciam música, enfim, era uma interação social muito bonita, muito rica, uma experiência muito rica, muito rica, muito rica. e agora passamos por algumas fases também difíceis, inclusive nos últimos 10, 12 anos passamos fases muito difíceis, a rádio quase chegou a falir, eu inclusive voltei agora para a rádio quase 20 anos depois, por conta de um momento desses de crise muito profunda, eu fui chamado como ex-presidente da rádio, assim como outros ex-presidentes, para uma reunião em que a diretoria de então, isso foi durante a pandemia, você vê em agosto de 2020, no meio da pandemia, nós fomos chamados para uma reunião e a diretoria entregou, simplesmente, disse assim, estamos renunciando, não dá mais, não temos condições de tocar a rádio, temos condições financeiras, etc, enfim, e nós vamos entregar o prédio, vamos tirar os equipamentos, não, pelo amor de Deus, isso não, não é assim, e aí nós acabamos, eu e mais dois ex-presidentes, o José Soares e a Marlene Rezende, que são as pessoas a que eu me referi ainda há pouco como dona de casa e o auxiliar de serviço de Ará chegou na rádio como tal e foi até, acendeu até a presidência da rádio, eles dois e mais eu, nós três, constituímos uma diretoria provisória para fazer uma transição, estamos convocando agora a Assembleia antes do trigésimo aniversário da rádio, antes do dia 13, no dia 10, domingo, devemos fazer uma eleição para a nova diretoria, nós reconstituímos também parcialmente o quadro de associados, a rádio chegou a ter mais de mil associados, é importante dizer isso, a rádio era um rádio clube, as pessoas contribuíam mensalmente com a rádio, tinha gente pobrezinha que ia levar mensalidade na secretaria, uma coisa que chegava a ser comovente, entendeu? Nós tínhamos assembleias com dezenas, às vezes até mais de uma centena de pessoas para deliberar, para tomar as decisões, e de fato a nossa é talvez uma dos pouquíssimos, não vou dizer a única, mas uma das pouquíssimas experiências realmente comunitárias, porque o que a gente viu nesse processo da construção das rádios comunitárias foi sempre alguns segmentos se apoderando da rádio, ou era um sindicato, ou era um partido político, ou era um segmento educacional e tal, e foram poucas as rádios que realmente não tinham dono, que eram rádio coletivas, que há esse aparelho aqui, de quem é esse microfone? Não tem, é da rádio, é do rádio clube, e isso acho que é um pouco raro, e nós fomos muito bem sucedidos nisso, e nesse sentido somos até hoje, porque nós vamos fazer, se Deus quiser, uma nova assembleia, no dia 10 de abril, para eleger uma diretoria da rádio, e depois então comemorar os 30 anos da rádio, e essa assembleia, se você me perguntar hoje quem vai ser o presidente da rádio, eu não sei, nós estamos em processo de discussão, vamos ser uma reunião neste domingo agora, depois vamos ter reuniões ao longo da semana, reuniões virtuais, é claro, reuniões ao longo da semana, para tentar compor uma chapa, hoje nós temos apenas 110 associados à rádio, sem contar os fundadores, mas 110 associados, com os fundadores que estão vivos, aí isso deve chegar a uns 130, talvez, aproximadamente, esse é o número que nós temos, então o nosso universo hoje é de aproximadamente 110 associados, novos, recadastrados, e mais uns 20 remanescentes da época da fundação, que são pessoas que a gente chama de fundadores e refundadores, porque nós refundamos a rádio 95, então, teremos uma assembleia no dia 10, se Deus quiser, vamos ter a nova editoria, que vai assumir o processo, vai assumir o trabalho, e tocar o barco, e espero que a rádio sobreviva ainda por muitos anos, hoje tem uma questão, porque diziam assim, quando veio a televisão, diziam que a rádio ia morrer, a rádio não morreu, agora vem a internet, diz que a rádio ia morrer, aliás, agora a internet aqui está copiando a rádio, está fazendo um podcast, o que é podcast, se não a rádio com uma nova roupagem, nós passamos pela internet, via Facebook, alguns fazem via YouTube, e nós fazemos lives de todos os programas, fazemos essa integração com a internet, mas a rádio ainda continua sendo um veículo importante, ainda temos muitas pessoas que têm o seu radinho de pôr em casa e ouvem a rádio, pelo rádio mesmo, não pelo telefone, como em outra parte ouve, e temos o rádio do carro também, muita gente que está na cidade, circulando, liga o carro, hoje mesmo tivemos o exemplo de uma pessoa que foi lá e deu o depoimento, que está circulando, é um profissional de táxi, que vai lá, liga o carro, e ouve e tal, então é assim, o rádio ainda tem a sua importância, o rádio ainda é um elemento importante como companhia para as pessoas, que é um outro aspecto que o rádio tem, além da sua dimensão de banal, noticiosa, mas o rádio tem várias dimensões, tem a dimensão afetiva, tem a dimensão cultural, tem a dimensão informativa, o rádio, enfim, é muito envolvente, e eu acredito que hoje ainda milhares de pessoas na nossa cidade ouvem a Rádio Ramos Jumos, apesar de toda essa concorrência da web, da internet, nós ainda temos muita gente ouvindo a Rádio Ramos Jumos, e ela ainda aprecia um grande serviço, o rádio é um grande serviço, e nós